A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VITOR! A CIDADE NO BRASIL 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 Põe Pai Pai Não tô entendendo Cadê a bike do meu primo? Você pecau Vocês pegou Você é maluco passeia! Tira a mão do amigo! Só a mão de mim! Tira a mão de mim! Qual foi? Qual foi? Qual foi? Pegaram a bike do meu primo! Pegaram a bike do meu primo! Pegou! Não me encosta não Buscar o que? Se a dia tá lá Se a dia anda Vai, mete pé, você tá de palhaça fica meia fácil, você tá de palhaça fica meia fácil, só sabe falar mesmo. Lutador, bate e corre, lutadorzinho. É, é, faz isso aqui pro aparato, vai mete pé, não vou, não vou pegar o rapaz dele agora de verdade mesmo. Calma aí, calma aí, vou esperar ele até virar lá a esquina. Pô, você é lerdo, rapaz. Espera daqui de baixo. Para de ter medo, rapaz, esperar o que, rapaz? Vou esperar nada não, de repente, calma. Eu não vou me sair, pô. Mas eu vou me sair devagar pra ele não ver. Mas eu vou me sair. Quem disse que eu vou me sair? Tá aqui mesmo? Quero ver ele aparecer agora. Bora, bora, só onde tu que eu bato. Aí vai, pega, pega. Pô, mas bora pegar vai que já sai por ali. Não, por ali não, cara. Aqui, cara, dá a volta. Tá, mano, aquele moleque narigudo pegou a baixa do meu primo, cara. Ah, não, mano, vou ter que tirar satisfação com ele. Aquele moleque lá grandão também parecendo um Porsche. Ah, não, vou lá pegar esse moleque embaladão. Não, cara, não é melhor não. Por ali, bú. Perdão, mano. Não vai dar, mano. Bora por ali logo. Bora, bora. Ah, então foi vocês nessa fase. Vocês o quê? Chegaram a baixa do meu primo. Ô, tá voltando, ô, mete o pé, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mulher. Tá maneirinho, né? A baixa do meu primo aqui, mulher. Tá viajando? Caminhão tá bom. Tá bom. Ô, mulher, tô falando com vocês. Alô, vai tomar uma sopinha. Ô, mulher. Tô falando com você, tá me deixando falar sozinho? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ô, solta meu amigo. 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 Calma aí, moleque. Caralho, cara. Solta meu amigo. Vai. Remenda, vai. Mata, bate, bate. Bate, bate, bate. Eu vou pegar você, mulher. Vai. Vou pegar vocês. Vem cá. Vem cá. Vem cá, aí não. Vai. Vou pegar você. Vai com o meu amigo, rapaz. Vem cá. Saca tremando da bike. Vem cá, você tem. Bora, mulher. Bora, mete pé, mete pé, mete pé. Bora, Vipo. Mete pé, mete pé. Viajando, metendo a bike do meu primo, saber o que é que pô. O negócio você quer como? Ai, cansou. Pô, tá maluco, papá? Tá viajando? Vê de novo pra você ver só. Vocês estão falando agora? Vocês estão falando. Quero ver vocês tampar. Você está lutando agora? Quero ver vocês tampar. Você está lutando? Mas também. Vai então, quero ver. Lá, vai, vai. Então sou. Vai. Vai, lança que eu quero ver. Calma aí, rapaz, eu nem falei. Nem falei. Não falei o quê? Quando eu falar já você não me encosta. Não me encosta. Porra. Doitinho, doitinho, doitinho. Doitinho pra te representar também. Tá na onda? Que onda? Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Caraca, isso daqui é bravo. Moleque, não é essa onda aí não, cara. Para aí com esse negocinho aí. Esse paculho aí é errado, parceiro. Rapazada, agora vai ter 20. Quase todo dia. Todo dia tu fé aqui no meu canal aqui. Quase de Deus vai ter um vídeo. Quase todo dia vai sair vídeo novo. Porque tu tá focando na minha cara, cara. Porra, só. Ué, cara. Não tô focando na tua cara não. Então, rapazada. Deixa o seu like aí que você... Deixa o seu like. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo. Vai notificar mais. Então, deixa o seu like aí pra tá aquela moral. Ativa o sino de notificação. Rapaziada, segue lá no Instagram. Canal do Dia Oficial. Segue o Rinho lá no Instagram também que tá quase mil seguidores. Se você não seguir, a gente vai ser obrigado a resolver na mão, né? Você sabe como é que é. Vai ter que resolver na mão. Segue o Rinho lá no Instagram também, troca. Vamos lá, dois mil. Segue geral lá que como. Escrita aí fortão, valeu. E esse cá lá. Aquela coisa toda. Pegar um testar. Agradecer muito a Deus. E a vocês sair naquele pique. Não para nada. Deixa o like no vídeo que é muito importante. E ó. Tá por resto. Vai ter vídeo. A gente já vai se resolver na mente. E vai ter vídeo quase todo dia. Agora vai ter vídeo quase todo dia, entendeu? Só vídeo frequente. Só vídeo frequente. Só vídeo frequente. Tchau, tchau, tchau.